Ganhar dinheiro extra online sem sair de casa, utilizando apenas o seu celular por meio de três plataformas diferentes, algumas que pagam em dólar, outra que paga no Pix, é isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje, então vem comigo conferir. Oi, eu sou a Fran e nesse canal eu te ensino como gerar renda extra de forma honesta e legítima sem sair de casa. E eu já quero, sem enrolação, te levar pra primeira dica de site, o link de todas as plataformas vai ficar aqui no primeiro comentário fixado. Como você pode perceber, o site está em inglês, mas basta você clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção de traduzir para o português. Eu tô mostrando aqui pelo computador porque fica mais fácil de visualizar, mas aqui você consegue visualizar tudo da mesma forma, utilizando o navegador aí do seu celular, tá bom? Basicamente esse daqui é um site de responder pesquisas e também realizar as famosas ofertas. Então tem vários roteadores parceiros, várias tarefinhas diferentes aí. Tem a novidade aqui que eles lançaram o aplicativo, só que ele ainda apresenta bastante instabilidade, porque realmente é algo bem recente aqui da plataforma. Por enquanto eu só estou utilizando a versão web mesmo e eu acesso sempre pelo Google Chrome, que pra mim é bem mais prático. Pra se cadastrar é bem simples, você cria ali uma conta preenchendo o e-mail, escolhendo uma senha. Ele vai te pedir no seu cadastro pra você fazer uma verificação preenchendo o número do seu celular. Mas eu já utilizo esses sites aqui dessa empresa há anos e eu nunca tive qualquer tipo de problema. É importante você fazer essa verificação pra depois você conseguir receber direitinho. Outro detalhe é que essa empresa aqui, ela paga em dólar por meio do PayPal. Por isso eu recomendo que você já comece aqui se cadastrando, utilizando o mesmo endereço de e-mail do seu PayPal. Nessa parte superior dos menus, a gente vai ter acesso ao menu das pesquisas, também das ofertas, referências, caso você queira convidar um amigo, lembrando que não é obrigatório. Aqui em concurso a gente consegue visualizar o quanto outros usuários já estão faturando aqui na plataforma. E aqui tem o período do concurso que está acontecendo e dentro desse período, quem ficar em primeiro lugar vai ganhar uma recompensa de mil dólares. Aqui é a opção pra gente retirar aqui o nosso saldo, lista dos pagamentos. A gente também consegue acompanhar os últimos pagamentos que foram feitos aqui no site. Você também consegue acionar o suporte, também visualizar o seu perfil ou sair aqui da plataforma. Algo interessante pra você entender sobre esse site é que vão existir tarefas que já vão te pagar em dólar e vão existir tarefas que vão te pagar com pontos. Por isso que aqui em cima a gente tem tanto essa opção de dinheiro quanto a de pontos. Se a tarefa que você realizou vai te pagar pontos em vez de dólares, ele vai ser contabilizado aqui nessa parte e você vai precisar converter esses pontos em dólar. Pra isso basta você clicar aqui em pontos, depois em converta seus pontos, vai preencher aqui a quantidade de pontos que você quer converter, depois vai clicar aqui em converta pontos em dinheiro. Já apareceu o sucesso, né, que foi feito a conversão. Pra você retirar o seu saldo, você vai clicar aqui em dinheiro, depois vai aparecer a opção de retirar dinheiro e você já vai vir pra essa tela. E aqui um dos grandes pontos positivos da plataforma é que o mínimo de resgate é de apenas 1 dólar e eles demoram aproximadamente 8 horas pra fazer a sua transferência. Então é um saque aí super rápido. Vou deixar aqui na lateral, prova de pagamento. É um site que paga direitinho, inclusive da mesma empresa ali que o Superpayme, o OfferNation, que são plataformas legítimas também que você pode aproveitar e utilizar. E o tempo que você vai demorar pra acumular esse mínimo pra saque vai ser muito rápido. Até porque se você já tem certa habilidade pra realizar as ofertas e as pesquisas, com duas ou três pesquisas e ofertas você já vai ter atingido o mínimo pra resgate, talvez até ultrapassado. Aqui você pode perceber que nós temos pesquisas valendo 24 centos, 66. Aqui nas ofertas nós temos aqui várias ofertas diferentes, ofertas valendo até mais que mil pontos, 500 pontos. Então são excelentes pontuações pra você poder aproveitar dentro desse site, que é simplesmente um dos meus favoritos. Não deixe de testar porque vale muito a pena. E ó, se você já tá gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se eu não te lembrar você esquece, e também de se inscrever aqui embaixo no canal. Semanalmente eu compartilho com vocês dicas de plataformas, aplicativos, e de como você pode empreender na internet fazendo isso de casa. Todos métodos realmente legítimos, não te prometo ganhos surreais e absurdos da noite pro dia. Eu sou super realista e honesta. Então se você se interessa por conteúdo de renda extra com qualidade, não deixe de acompanhar aqui o canal. E aqui nós vamos para a segunda dica do canal, que é a VidPesquisas. Essa plataforma te possibilita que você tenha acesso a pesquisas, porém dessa vez pesquisas diferentes, no formato de cliente oculto. Aqui você vai ter acesso ao aplicativo que está disponível na Google Play, e o objetivo da Vid é monitorar as experiências dos consumidores com as marcas, com as empresas que os contratam, para ter esse controle ali dentro dos comércios. Eles trabalham com duas maneiras de pesquisas, tanto a auditoria quanto ao método cliente misterioso. O cliente misterioso é basicamente o cliente oculto, onde você se desloca ali até o comércio, e você vai avaliar o que a plataforma solicitar para você de forma anônima. Já o formato de pesquisa com auditoria, é um tipo de pesquisa onde o avaliador se apresenta, no ponto de venda, para coletar fotos e informações da marca solicitada. O processo para você ter acesso a essa possibilidade de ganhar um dinheiro extra, é bem simples, você vai baixar o aplicativo, vai se cadastrar, aí você vai acessar a opção de autoconvite. Você vai ter acesso às pesquisas disponíveis ali dentro, e você precisa aceitar as pesquisas. Então, não necessariamente só porque está lá, você é obrigado a fazer as pesquisas, você pode selecionar conforme preferir. Depois que você aceita ali, você vai ter que fazer um treinamento. Esse treinamento, inclusive, ele é bem importante para você entender o que você vai precisar avaliar ali no estabelecimento. E depois de ir no estabelecimento, realizar ali toda a tarefa, você vai enviar o formulário, vai aguardar a aprovação. E após a aprovação da sua pesquisa, você recebe o seu dinheiro, que pode variar de acordo com cada pesquisa. Aqui mesmo no site da VIDE, nós temos informações oficiais em relação a essa questão de quanto eles pagam por cada pesquisa. Então, o valor vai ser conforme a complexidade de cada projeto. E olha só que demais, né? Qual que é o prazo para você receber ali o valor das pesquisas? Após a aprovação da pesquisa, o pagamento será efetuado diretamente na sua conta bancária pelo sistema em até 30 dias. Essa plataforma é muito boa. Normalmente, assim que você se cadastra, você já vai ter acesso a várias oportunidades de ganhar um dinheiro extra. Vale muito a pena você testar. A terceira dica de site que eu selecionei aqui para você nesse vídeo é o Earnably. Esse é um site bem antigo também, mas que sofreu algumas atualizações de uns meses para cá. E você consegue facilmente acessar tanto pelo computador quanto pelo seu celular. Aqui nós temos várias formas de você pontuar e ganhar. Eu já indico que logo no início, quando você acessar a plataforma, você faça essa configuração aqui que eu vou te mostrar. Você vai clicar nessa engrenagem que fica do lado do seu nome aqui na sua conta. Vai vir aqui nessa opção de configurações. E daí, nessa opção de PayPal, você vai ter que conectar a sua conta do PayPal na plataforma. Porque quando a gente vai solicitar o nosso resgate aqui no site, ele não pede o e-mail. Ele faz o procedimento ali automático, enviando para a conta do PayPal que você conectou aqui nessa etapa. Então, não esquece dessa configuração, combinado? Agora, vamos explorar as formas de ganho aqui do site Earnably. Bom, aqui, como você pode perceber, fica aparecendo a quantidade dos seus pontos. Eu estou com poucos pontos porque eu fiz um saque recentemente. Já já vou compartilhar aí o comprovante. E aqui nós vamos ter acesso, primeiramente, às ofertas, que são aquelas tarefas de visitar sites, testar outros aplicativos. Inclusive, você pode filtrar para as ofertas que são válidas para fazer no computador ou tarefas só para celular iOS ou só para celular Android, tá? Como você pode perceber aqui, as ofertas costumam apagar aí excelentes pontuações, tá? Ó, só essa tarefinha aqui, mais de 246 mil pontos. Lógico que vai depender aí de você encontrar uma tarefinha que você goste. Eu prefiro optar por essas tarefas mais simples, só de instalar o aplicativo. Eu não costumo fazer aquelas tarefas que, por exemplo, eu preciso cadastrar cartão de crédito, mas isso é uma opção minha. Se você for fazer esse tipo de tarefa, não esquece de pôr lembrete no seu celular para você cancelar o período de assinatura, que normalmente é para assinar ali alguma plataforma só no período de teste. Coloca um lembrete para você lembrar de cancelar esse período de teste, tá? E não haver cobrança. Então, é até um pouco confuso, por isso que eu não costumo fazer. Essa tarefinha, ó, está bem legal. Ela é válida só para celular Android, mas é de um aplicativo que eu, inclusive, já testei e consegui receber. Então, se você achou uma tarefinha legal, você vai clicar em cima da tarefa e vai ler o que ela está te pedindo. Cada tarefa te pede para fazer uma coisa diferente. Aqui, no caso, basta você instalar o aplicativo e jogar ele por pelo menos 35 minutos, válidos para novos usuários. Então, olha só que tarefinha fácil que vai te pagar 1.234 pontos. É esse tipo de tarefa que eu prefiro e que eu costumo pegar aqui dentro das plataformas, tá? Agora nós vamos para a opção de explorar. Olha só que demais, gente. Tem muitos roteadores parceiros da Earnable, inclusive o Time Wall, que é uma das minhas favoritas. Já falei outras vezes aqui para vocês. É muito fácil de conseguir pontos aqui no Time Wall. Tem até como ganhar pontos visitando sites ali, só engajando em sites. é muito bom. Então, aqui eles têm muitas parcerias com roteadores legítimos. Seguimos para a opção de ganhos com pesquisas remuneradas. Aqui nós temos vários roteadores diferentes. Tem a Bitlabs, tem a Paul Fish, tem a CPX, tem várias, tá? Todas elas legítimas. E aqui é importante que você entenda que para ter êxito nas pesquisas remuneradas, vai ser necessário você entender sobre perfil consumidor. E dá só uma olhada nesse depoimento que eu vou deixar aqui do lado para você. Esse depoimento é de uma aluna do método MHO que não conseguia ser aprovada nas pesquisas. Caso você não saiba, eu tenho o meu treinamento pago, o método MHO, onde eu reuni mais de 20 maneiras diferentes de gerar renda extra aqui na internet. Te ensino com todo o passo a passo, com aulas organizadas, estruturadas, e ainda com vários bônus adicionais. Só sobre pesquisas, eu tenho um módulo inteiro, porque eu acredito muito nesse método de ganhar dinheiro extra. Fora, é claro, as várias outras formas que eu ensino lá dentro do MHO. Por isso, se você tem interesse em se tornar o meu aluno, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado um link onde você vai poder me chamar para que eu possa te explicar como funciona o método MHO e como você pode se tornar meu aluno. Não esquece, o link vai ficar aqui no primeiro comentário fixado. E se ainda assim você quiser entender como que funciona essa questão de perfil consumidor, inclusive conferir dicas aí em relação a isso, eu vou te ajudar e vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de um outro vídeo que eu tenho aqui no canal, que eu explico sobre perfil consumidor e dou também várias dicas aí para vocês, tá bom? Para responder a pesquisa, basta você selecionar aqui o roteador. Ele vai te redirecionar para a tela, aqui onde vão ter as pesquisas disponíveis. Aqui, gente, só mostrando para vocês, escolhi uma pesquisa aleatória dos CPX e cheguei até o final, essa telinha aqui está mostrando que eu recebi aí 24 centos de dólar respondendo essa pesquisa que já foi creditado lá no meu saldo. Voltando aqui para as opções de ganho, a gente também pode aí ganhar assistindo vídeos. Para isso, você vai ter que se conectar a plataformas como a LUT TV. E eu já adianto que esse método é o menos rentável, digamos assim, que você vai ganhar menos pontos. Para otimizar os seus ganhos, é importante você focar nas ofertas e nas pesquisas, tá bom? Existe a possibilidade de convidar amigos, se você quiser, não é obrigatório. E aqui para a gente poder resgatar, basta selecionar a opção de resgatar. E aqui nós temos os mínimos para saque, que é de apenas um dólar com 10 mil pontos. Que como vocês puderam perceber ali nas tarefas e nas pesquisas, elas sempre pagam ótimas pontuações, o que deixa tudo aí bem equilibrado. Então esses 10 mil pontos para um dólar, ele é sim ok. O último resgate que eu fiz aqui na plataforma foi há mais ou menos uns 15 dias atrás. Vou deixar aqui na tela comprovante de pagamento. Eles demoram aproximadamente 24 horas para transferir lá na nossa conta do PayPal. E para isso, é claro, é muito importante que a sua conta do PayPal esteja ok, para você conseguir receber das plataformas. Tem muita gente que vem aqui nos meus vídeos e critica o PayPal. Eu não tenho nada contra o PayPal. Eu sou usuária do PayPal há anos, muito antes de ter aberto aqui o canal, porque eu já utilizava as plataformas de renda extra e eu nunca tive problema. Basta você criar a sua conta, seguir todo o passo a passo, ser maior de idade. Hoje em dia eles fazem transferência automática para a nossa conta bancária, então você tem que cadastrar a sua conta, ter tudo ali bem redondinho, que você nunca vai ter problema com o PayPal. Ainda assim, se você está passando por algum problema com a sua conta do PayPal, basta você falar com o suporte, tá gente? É muito simples. Eu vou até aproveitar e deixar essa dica para vocês, como chamar o suporte do PayPal no chat. Então acessando o aplicativo do PayPal, você vai clicar nos três risquinhos que ficam no canto superior esquerdo, aqui do aplicativo. Vai aparecer essas opções de menu. Você vai clicar em central de ajuda e depois vai ter esse botão, entre em contato com o atendimento ao cliente do PayPal. Aqui você pode escolher algum desses problemas, porque daí ele já tem um passo a passo pronto, digamos assim, que pode te auxiliar. Se não, se você quiser falar com o atendente, você clica nessa opção aqui de contato. Já vai aparecer aqui num primeiro momento, vai ser robotizado, mas depois vai ter a opção aqui para falar com um atendente humano aqui do PayPal. Aí você relata todo o problema que está acontecendo e eles sempre resolvem, gente. Eu já tive uma situação aqui com o PayPal de uma transferência que não caiu e eles resolveram para mim no mesmo dia, tá? Então assim, não tem motivo para implicar com o PayPal. Ele é legítimo, ele é internacional e já converte o valor que a gente recebe das plataformas em dólar para real lá na nossa conta, tá bom? E se você chegou até o final do vídeo aqui junto comigo, eu quero saber qual dessas três plataformas você prefere. Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Para você que me assistiu até aqui, eu vou te desafiar a comentar uma frase secreta bem diferente. A frase de hoje vai ser LED colorido. Uma coisa bem aleatória para bugar a cabeça de quem não assiste os meus vídeos até o final. Um abraço, te vejo na minha próxima dica. Tchau, tchau!